No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, o até Gringo Sambu, é nóis, e ó como que eu vou em no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, é gol, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Oh minha pátria amada, idolatra, não salve a nossa nação, e através dessa canção, hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, bem que viela, jogando bola dentro da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em seu matriz de novela, a rua é nossa e eu sempre fui dela, desde descalço gastando canela, hoje no asfalto de toda São Paulo, de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, do samba, no rap, tambor, vamos pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor, No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, é gol, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, no flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país do futebol, é gol, até Gringo Sambu, tocou Neymar é gol, Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela Maloqueiro, fute, calento, é arte de chão, ouro de favela Imaginei, que boy dos charmes, voltei, estilo Charleston Pra fazer a quebrada cantar, leva, é tipo MC Long Eu vim pelas taças, pois raça foi, base em dois valido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fundão, swing de vagabundo Todos que venceu a desnutrição, e hoje vai dominar o mundo no flow Ooooooo Tanicados nem